Naí, qual foi o ponto alto da tua carreira até agora? O que você acha que você estou... Porque a gente viveu numa época, nos anos 80, que a gente tinha poucos canais de televisão e poucos artistas. E esses artistas que participavam dos programas, eles eram muito famosos, como era o seu caso. Você foi um cara, não que você não seja agora, mas você foi um cara extremamente famoso. Ai, caramba, não dava nem pra entrar no mercado. Eu adoro um supermercado. Teve épocas que não dava pra entrar no mercado que eu não conseguiria sair. Mas, assim, o que mais, nesses 40 anos de vida artística, o que mais me honrou, assim, que eu considero o ponto alto, é que eu peguei na mão 12 Nains, bebezinho, que as mães chegavam e falavam assim, olha, coloquei em sua homenagem. Que legal isso aí. Então, isso é, pra mim, o maior dos troféus, a maior das homenagens todas. E muitos ainda me procuram no Facebook e no Instagram, e falaram, você é o Nain, cantor, sou eu. Minha mãe colocou o seu nome em mim. Eu falei, então você, honre ele, por favor. Muito, muito. Então, o ponto que eu considero mais alto, mais, assim, honroso em toda a minha carreira, é os bebês que eu peguei. Chama o Nain. Eu peguei 12. E eu achando que fizeram uma salada de tomate e cebola com o meu nome, achando que eu que era o bom. Agora, pior, eu fui numa fazenda, tinha várias ovelhinhas. Parabéns, em sua homenagem. Meu nome, meu nome, eu que agradeço.